Vocês já estão acostumados a me ver assim nessa nova realidade, mas é a primeira vez que eu entrevisto a Carla e o Bruno, os meus dentistas, os dentistas da Ori. É Ori? Ori. 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 Eu quero saber depois a origem desse nome, que eu participei também na votação da escolha do nome. A Carla e o Bruno já apareceram várias vezes aqui no Tudo de Bom e eu fico muito feliz hoje de apresentar esse lugar lindo e diferente. Eu sempre falei pra vocês que eu vou tirar a máscara porque eu acho que vocês não estão me ouvindo direito. Só eu, tá, gente? A gente tá sozinhos. Nós estamos sozinhos aqui. Só pra vocês me ouvirem. Eu já falei pra vocês que eles sempre tiveram o conceito de não parecer que a gente tá num dentista. Agora, então, uma clínica inteiramente pensada no bem-estar do paciente e vocês vão conhecer agora. Vamos mostrar? A gente tá aqui na recepção, que é linda já. E aí você entra. Eles vieram pro corpo corporente, que já é um conceito diferente na nossa cidade. E olha isso. Olha a sala da doutora Carla. Olha esse visual. Que incrível. Isso é real. Essa vontade de vocês de darem esse conforto, essa beleza, esse acolhimento diferente pros clientes, né? Ou pacientes, né? É, essa foi a principal intenção do projeto. Quando a gente chamou o Felipe, que foi o Felipe Torelli, que fez aqui pra gente o projeto, a gente disse não queremos uma clínica com cara de clínica odontológica. Porque a gente sabe que dentista já não remete uma coisa super agradável. E a gente quis desmistificar isso. Sim. Então, uma clínica com uma pegada mais moderna, que a pessoa já se sinta melhor, com um cheiro diferente do cheiro do dentista, né? Pra que a pessoa realmente se sinta muito bem. Criar uma experiência nova, né? Sim. A gente, óbvio, o ambiente, acho que quando a pessoa entra aqui, ela vê que é um ambiente totalmente fora do padrão de um consultório. As cores, mesmo o ar, o cheiro. Então, tudo isso vai criando uma sensação de que a gente não tá numa clínica odontológica. A gente tá num ambiente acolhedor. Acho que é o principal. É, peraí, gente, só o quê? Ele é escritor de arquitetura. Ele é todo muito pensado nisso, né? Agora, é lógico que eles inauguraram há pouco tempo a ORI, a clínica. Mas eles já trabalham e tinham outra clínica. Por isso, vocês conhecem do programa. E eles trouxeram esse conceito agora à doutora Carla, aqui na sala dela, e o Bruno, que a gente já vai lá na sala do lado. E vocês continuam com o mesmo tratamento, né? Com os mesmos tratamentos. Mas a pegada estética aumentou? O Bruno, que é ortodontista. Eu sou suspeito de dizer porque, geralmente, o meu paciente que me procura... É para isso. Dificilmente ele me procura procurando melhorar a mastigação. Existem os casos, mas são as exceções. É sempre que é mudar a estética do sorriso, que é deixar o sorriso mais bonito, mais alinhado, mais harmônico, né? Então, acaba sendo a porta de entrada dos meus pacientes aqui. Óbvio que aí, quando ele entra, eu vou focar também na parte de oclusão e toda a parte de função. Mas acaba sendo... A grande procura dos meus pacientes tem sido a parte estética. Não, e é legal trabalhar junto com a Carla, que é cirurgiã, que é especialista em implante, saúde bucal, enfim, tudo. Mas, às vezes, a pessoa vem por estética, mas você também detecta ali algo que ela precisa tratar antes mesmo de fazer o conserto da ortodontia, né? Tem muitos casos que, na verdade, procura, inclusive, a Carla direto, já pensando em fazer, de repente, lente de contato dental. E ela mesma tem a capacidade de ver a questão das necessidades de oclusão ou alguma melhora clínica que precisa ser feita. E me encaminha, às vezes, para a ortodontia, para a gente fazer um pré-tratamento ortodôntico. Deixa toda a parte de guias, oclusão correta e, depois, pode fazer o acabamento estético com a parte de lentes de contato. Às vezes, um tratamento, inclusive, muito mais conservador. Aí, ela pode falar muito melhor do que ela, inclusive. É. Na verdade, a gente... Eu quis começar esse gancho da estética aqui. Lógico, as pessoas procuram dentista quando tem dor, né, Carla? Isso, é óbvio. E muito hoje, pela estética, coisa que, antigamente, as pessoas só procuravam o ortodontista, né? Porque tinha os dentes desalinhados. Hoje, a estética, ela é muito ampla, né? Muito. E, assim, com essa questão das redes sociais, né, das divulgações, lente de contato, faceta, está sendo muito divulgado. É um tratamento maravilhoso. Faço muito. Aliás, eu tenho feito cada vez menos implantes. Eu estou passando meus casos de cirurgia para alguns amigos meus que vêm operar aqui. E tenho feito mais essa parte de estética, mas tem que ser muito bem indicado. Eu trabalho muito em conjunto com o Bruno, justamente por isso. Porque, às vezes, a pessoa vem buscando uma coisa e eu preciso que o Bruno acerte primeiro a posição para depois eu entrar com a estética, pensando em longevidade. Porque eu posso muito bem fazer uma coisa, lá, bonita, mas que não vai durar muito tempo. Porque a mordida do paciente não está legal. Então, a gente pensa muito junto, a gente planeja muitos casos juntos e sempre buscando o melhor para o paciente, né? Tanto na estética, quanto na função, na chegatória, na longevidade. E é impressionante como aumentou, como mudou e ficou muito mais fácil a precisão de tudo que vai ser feito na gente. Hoje eles trabalham com o escândalo do dedo, que é algo surreal aqui. É, conforto também, né? A gente está cada vez mais digitalizando a odontologia. Está ficando mais fácil, mais confortável para o paciente, mais previsível. Os processos são mais rápidos também. Hoje em dia, a previsibilidade, eu acho que é o principal. A odontia mesmo, a gente tem agregado muito a odontologia digital, com escaneamento. Quando vai fazer tratamentos, por exemplo, com Invisalign, você vai fazer o Clean Check, que é uma simulação digital, no caso, antes do paciente começar a colocar qualquer aparelho na boca. Então, eu acho que a parte digital, ela vem, chegou para ficar, e ela vai fazer com que a odontologia, de um modo geral, ela dê um passo bem grande aí para frente. Não, e quem ganha é o paciente, porque assim, não perde aquela coisa de tortura, de ficar fazendo aqueles exames, aqueles modos muito mais confortáveis e preciso, que isso é muito importante falar, né? Agora, a gente está aqui na sala da doutora Carla, que tem esse visual incrível. E ela é toda a cara da Carla, não é verdade? Toda pensada nisso. Agora, vamos andar e ver a sala do Bruno. Essas portas são lindas, todas de vidro, então você consegue ter um acesso à visão da clínica inteira. Aqui é o estúdio deles, porque vocês têm que fazer estúdio de caso, fotografar o processo todo do paciente. E aqui, olha só, uma sala masculina mesmo. É tão legal esse tipo de projeto, né? Porque fica a cara da pessoa, né? A cara do profissional que está atuando, mas pensando exatamente no conforto do paciente. Ali, os gostos musicais do Bruno, mas ele é... Eu deixo individualizado para o paciente, eu pergunto para o paciente que eu vi. Eu sou cliente, eu não sou mais paciente do Bruno, porque eu já alinhei meus dentes, mas meus filhos também foram. Eu, o Lucas, a Manuela, passando pelo Bruno, a Carlinha eu não deixo nunca, né? Porque não é... É legal a gente falar disso também. Não é só quando a gente tem dor, ou quando eu quis colocar faceta, essas coisas ela nunca deixou, ela não deixa. Isso é muito legal de falar, porque é a responsabilidade e a coerência do profissional. Mas a manutenção e a prevenção, né, Carlinha? Sim. Da limpeza dos dentes, né? Exatamente, a gente tenta mudar essa coisa, né, de que só deve, se deve ir ao dentista quando você tem dor. Se a gente previne, se você consegue ir ao dentista pelo menos todo ano, o ideal é a cada seis meses, mas a gente entende que é mais difícil, você previne uma série de problemas futuros, né? Sim. E gastos também. O próprio tártaro, né, ele te traz consequências muito ruins, né? Sim, a saúde definitivamente começa pela boca, não é um clichê. Então, infecções bacterianas podem se disseminar pelo corpo, né? E os processos, quando são de controle de corriqueiros, vão ser sempre processos muito mais tranquilos, né? Muito mais fácil você resolver uma cárie quando você pega ela de início, ou do que você deixar essa cárie rolar, aquela cárie dela poder ter uma progressão e de repente virar um canal, ou às vezes até uma extração de dente. Que são quando viram os casos mais complexos pra gente. Pro paciente é pior, porque o tratamento acaba levando mais tempo, sendo um pouco mais desgastante, e o custo dele também vai ser maior, né? Então, acaba sendo um custo-benefício melhor você fazer um controle periódico. Sem contar que não está isolada na boca, tem muitas bactérias que podem ir, inclusive, pro coração, né? Pra outras regiões da cárie. Sim, sim, exatamente. A endocardia chibacteriana é isso. Quando a bactéria que está na boca vai colonizar o coração. Eu adoro. Primeiro que eu adoro esses dois, né? Eles são casados, marido e mulher. Eu adoro. Adoro. Eu senti uma mudança muito grande na minha saúde bucal também, além da estética. E eu falo que eles serão pra sempre, porque eu sempre vou querer ficar com esses dentes, né? Aí, bonitinhos. Olha, gente, eu quero desejar toda a sorte do mundo pra vocês, todo o sucesso do mundo pra vocês. Vocês dois são pessoas que eu admiro demais, não só como profissionais, mas como seres humanos. e hoje não dá mais pra gente dissociar isso, né? Aí, uma pessoa legal, mas é um ótimo profissional. Isso não existe. Isso não existe. É um conjunto. Então, a gente sabe dos valores desses dois, de família, de seres humanos mesmo, do que vieram fazer aqui nessa dimensão e aliando isso ao servir com o seu trabalho. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar eles pra você. E essa nova fase da Ori. Da onde surgiu o Ori? Vamos lá contar com as pessoas? Ori veio do nome indígena. A gente começou a buscar nomes, mas todos em inglês, em francês, relacionados a sorriso já existiam. Então, a gente foi mais pra parte aqui que tem a ver com o Brasil, né? Pros índios, indígena, e a gente descobriu de um dialeto da língua do Guarani, Ori quer dizer sorrir. Ai, gente, é lindo. E um dia, a noite, a Carlinha me deu umas opções de nome. Isso. De nomes. E antes, eu dei de saber. Me ajuda a escolher, né? E aí, eu falei, não, Ori. Depois que ela me disse o significado... Foi o Dani. O Dani. O Dani. Brasileirão no máximo, né? Às vezes, eu troco, falo Ori. Mas muita gente... 90% que eu falo, Ori, Ori. Mas tudo bem, né? A gente vai aprender isso. A gente chega lá. A gente... É mais um motivo pra gente lembrar que Ori é sorriso indígena. Inclusive, tem um quadro lindo deles, de um índio, no lavabo. Aliás, quando a gente entra no consultório, a gente já vê que delícia, né? O lugar que a gente espera ser atendido, com um cafezinho. E ali, o lavabo. Porque eles também têm toda a estrutura. Às vezes, você chega correndo da rua, né? Não pôde fazer a sua higiene bucal. Você tem ali toda uma estrutura pra você, o conforto que você pode fazer também. E tem aquele quadro lindo. E todo o consultório foi pensado, a clínica foi pensada em vocês. Pai, amém, viu? Obrigada. Obrigada. Que bom que eu tenho esses dois. Tchau, 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 tchau.